E aí, tu chegou a conversar com o pessoal do Movimento? Não, hoje que é a nossa reunião. Não, sobre aquela questão da proposta, do pessoal. Então, hoje que é a nossa reunião, com a coordenação, que eu vou conversar com eles. Que hora vai acontecer? Duas horas. Mano, é duas a nossa. Três. Eu até estava falando com o Davis. Deixa eu ver aqui a presidência. Oi, Nath. Pois é, deixa eu te falar. Nós temos uma reunião sete horas hoje, da noite também, tá? Nós vamos lá nessa reunião rapidinho, seis horas. Agora tem que ser seis horas em ponto, porque, inclusive, tu tem que convidar o pessoal para essa reunião. Algumas pessoas aí também. Lá de sete horas. Vai, vai. É só tu me ligar a hora que o pessoal estiver aí, que eu mando pegar aí. Se bem que, no meu caso, Nath, nem precisa mais, né? Porque a minha contribuição eu já dei, né? Vou dar, já está certo. Mas a gente vai lá rapidinho, tá? Tu me liga, seis horas em ponto. Tá, beleza, então. Sentei com o homem sobre aquela proposta que eu sugerei, né? É. E a única coisa que ele achou pesada era R$ 10 mil por mês. Mas a questão do suporte, de buscar a questão das cestas, se criasse a questão da agenda, a questão do emprego também. Ele falou que isso aí é mais fácil. Ele disse que a única coisa que pesou mesmo é essa questão dos R$ 10 mil todo mês. E o que o Sanclete sugere? Só que eu não abri mão. Eu falei, não, Sanclete. O cara tem toda uma liderança. Ele falou, pô, Sanclete. Eu falei, não. Eu não vou pedir. Tu está entendendo? Quer dizer, eu estou valorizando, porque eu sei que vem uma campanha pela frente. Tu tem que dar suporte para o teu pessoal. E tu tem tua família, Roque, também. Pensa na sua família, Roque, tem que dar suporte melhor para a sua família, rapaz. Entendeu? Aí eu falei, tem outra, Sanclete. Presta atenção numa coisa. Eu estou envolvido no meio. É a primeira vez. Primeira vez que eu estou envolvido numa situação dessa. Eu não sou menino. Se não houver o cumprimento, eu sou o primeiro a motivar e valorizar, incentivar e dar suporte para a pessoa se fazer, enfim. Porque eu sou o tipo da pessoa que, se eu fizer um acordo contigo e eu não cumprir, por causa de outra pessoa, eu sou obrigado a cumprir. O Davidson foi na conversa? Estava eu e ele, o Davidson. E o Davidson? Não, o Davidson. O Davidson, o Davidson. Porque ele já tinha sugerido lá diminuir, né? E também, ele, porque a gente sabe realmente o quanto é complicado estar mexendo, aonde tirar. Entendeu? Eu falei, olha, Sanclete, a gente sabe que... Sabe qual é a grande dificuldade de conversar com esses caras? Porque, por mais que você saiba, imagina, e a imaginação dela não é que seja fértil. Tu sabe da história, tu não era vereador ainda, dos 5 milhões que os meninos denunciaram, o Jones, o Tonho e o Pastor Antônio, daquela MC online, MC online não, Brasil online, compra de computadores, computadores nunca apareceram, os 5 milhões. Então, só pra fazer aí, os caras, eles têm a ferramenta, eles sabem onde mexer, sabem como fazer. Se fosse uma pessoa, talvez, porque, não que eu não seja importante, mas assim, é um cara de movimento social, então eu não vou oferecer lá essa, pagar a tela toda, isso aqui, se a gente quiser. Aí, sabe a história do pedir muito e receber o que você quer? Aí, vejo, foi isso. Olha só, era pra ter colocado um pouco mais, que era também pra te ajudar, não era? Com certeza. E nem foi colocado. Não. Se colocasse, eu queria... A única coisa que eu botei foi nas duas vagas de emprego a mais, né? Então, é... Mas, eu não vou cortar diálogo, não. Vamos conversar e ver quem é que ele chega. Não. Pra mim, eu tava fechado nisso. Eu não falei que eu não abria a mão, não. Entendeu? Pra mim... É... E quando nós iniciaríamos, tipo assim, apresentar os nomes, pra quando ficaria... Você tem que me dar isso hoje, pra dia primeiro já entrar o pessoal. É... Hoje não, tem que me dar até o dia primeiro. A reunião, três horas, é onde? Vai ser na Câmara ou vai ser na... Porque o ofício pra lá não tá dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. O Davidson ainda não chegou de Belém. Eu tô preocupado dele não chegar na hora certa. Caralho. Se ele não chegar, a reunião vai ser com o vice-presidente. Quem é o vice? É o Cleuto. O Cleuto, eu ouviu isso, é? É. Pô, bicho, eu... Não sei como é que vocês fazem, tem que mudar a postura de... Pô, os caras foram pra uma reunião da educação. Paralho. Como assim? Eles foram como mediador. O vereador pode até mediar, mas ele tem que ter pulado. Ele tem... Não, olha, prefeito, não dá de ser assim, pô. É... A história lá da escola. Vieira, se tu for lá. Qual escola? Escola da Reunidas. Eu não ia, mas aí forçaram a barra, terminei indo. Só pra tu entender, viu? Aqui, na Pioneira, a escola que tá lá sendo construída, Escola da Pai, é... Tem lá... É como se a escola fosse feita aqui. Presta atenção. Onde é desse lado, e a área é grande, o prefeito vem e pede essa área pra fazer uma creche, pra nós mudar a escola pro outro lado. Nós já tínhamos ordem de serviço, convênio feito, licitação pronta. Ordem de serviço, então, já tá tudo pronto. É georreferenciamento, pois nós mudamos pro outro lado pra dar a área aqui pro prefeito. Tá lá, se tu quiser ir lá agora, olhar, eu te mostro lá pra tu entender. Lá, existe a escola que, atrás dá de fazer o ginásio, a quadra coberta, com vestiário e tudo. Mas não, eles querem derrubar um prédio histórico, do início da comunidade, por causa dos problemas políticos que eles têm com a liderança lá, que é o Nilson e o Tota. Então, não, é porque foi feito o georreferenciamento. Eu peguei, eles jogaram fora, dentro do mato, eles são tão burros, que eles nem queimaram, mas eu peguei. Aí jogaram, pagaram, a placa tava lá fora da advogada, pelo amor de Deus, tira isso daí que isso aí compromete. Sabe por quê? Porque a data da obra é 1º de julho de 2014, e a entrega é 1º de abril de 2015. Nós estamos finalizando o mês. E atrasar a obra é uma coisa, não fazer a obra é outra. É lá o convênio, lá. É convênio. O dinheiro já caiu? Se era pra começar 1º de julho de 2014... Mas tem que ver se caiu também. O convênio já aconteceu, já ouviu. Não, e falaram que se não fizessem, é devolver o dinheiro. Talvez essa seja a estratégia. Ou já devolveram, ou dizer que nós criamos o problema. Só que nós estamos com a placa na mão aí, de rodar. Mas nesse caso aí, deixa eu te falar uma coisa aí, foram lá pra ver a situação. Agora, tem que se criar, e o sindicato tem que dizer, não, eu quero assim, assim, pra se criar a agenda. O que o sindicato deram a área, cederam áreas e áreas, eles não querem, eles querem fazer a liga alegando que foi feito já houver referenciamento, não tem como mudar. Eu tô dizendo que tem que, nós mudamos, é isso que eu tô dizendo. Aqui nós mudamos de um lugar pro outro, sabe? E pior. Então, tu vai colocar isso na agenda de hoje, que lá a obra é da agenda positiva tua, que a obra vai ser lá onde você tá dizendo que tem que ser, que pode ser lá. E acabou. Eu também não sou muito. O que que acontece? Eu também não sou muito. Tá concordando. Quem foi que falou o cara, quem foi que falou o cara, quem foi que falou que o Josualdo, ele joga, o Danley que falou que ele joga truco, e diz que 10 reais ele não quer perder, ele não sabe perder. Bizarro. Parece que aí, ou o Sancler aprendeu com ele, ou ele com o Sancler. Porque o Sancler não quer, não é perder, isso é entendimento. Mas eu não quero saber se ele não quer ou não. Vai estar na agenda tua, positiva, de hoje, que essa obra lá, tu tá envolvido, não tá também? Uhum. vai ser lá e vai permanecer esse prédiozinho histórico lá. E acabou. Porque ontem, na quinta-feira, quando sexta, sexta-feira, não quinta, que nós colocamos a história, era pros vereadores, que tava lá, que tava o Cleuto, tava o Beno e tava o Flor. Era pra dizer, olha, pessoal, vocês desculpem, mas a comunidade está certa. Vamos dar pra relocar, pessoal, dá pra relocar, vamos relocar. Mas, Rog, me responde com toda séria. Ah, a necessidade desse prédiozinho ficar lá. Ah, porque é assim. Eu não acho uma briga boa por um investimento, uma coisa tão boba, eu não acho, tanto do lado de um quanto do outro. O que eu vejo, eu vejo assim também. Pô, se é pra melhorar e aqui já não tá mais servindo mais, não vejo motivo. é que nos movimentos sociais, nós temos, nós, como é que fala, nós temos a coisa de preservar, por exemplo, amanhã, um rapaz, um adolescente, perguntar, esse acessamento começou onde? O cara não vai poder contar a história porque o lugar da história é onde começou. Não existe mais. Entendi. É questão cultural. Entendi. Essas raízes, a gente, a todo custo, a gente quer preservar. Eu dei um exemplo, eu falei, cara, esse prédio aqui, vou comparar em relação ao lugar que eu nasci. Meus filhos já perguntaram, papai, meu sonho nasceu, eu conto a história pra eles, mas não dá pra levar eles lá porque tá debaixo do lago do Tucuruí. A história do Mab surgiu devido às barragens. Exatamente. Né? Exatamente. Essas outras brigas que tu já compra é uma coisa pessoal. Não. Não, porque, assim, é uma defesa do atingido. Lá no Reunida, por exemplo, que é a escola lá, os pessoal são do Mab, então, eu não faço isso. A pessoa pode ter, não, mas é questão pessoal. Não, não é porque eu não misturo a bola. Na vez que eu discuti com o Delay na rádio, o Delay falou que ia falar da minha vida pessoal lá porque a minha vida era tão suja e tal, falou pra me lavar a boca com um desinfetante pra falar o nome dele, da mulher dele. Eu não levei pro lado pessoal. Eu só falei, levei? Se abrir os microfones aqui, pode vir, fique à vontade, porque a tua vida também não é lá em cima de rosa. Aí ele... Ele recuou, eu vi, né? Pois é. Então, eu não faço aquilo que o Delay faz, nem em rádio, nem fora de rádio. Tua vida pessoal é tua, porra, não te respeita a mim, ninguém. Eu sou contra essa história dos outros se meterem na vida pessoal dos outros. Então, é... Já falaram de Sancrê? Sancrê já foi... Tinha como amante aquela filha da... Marielle. A Marielle, aquela filha da... Geni. Isso não me interessa. Meu filho, você parece filha de mulher aí, problema dela se quiser dar. Eu pego. É isso aí. Então, não me meto na vida pessoal de ninguém. Mas, bom, vamos voltar no nosso assunto aqui. É... eu vou aqui, eu na verdade, hoje, eu vou te ser bem sincero, bem aqui. Eu... eu vou te falar com tudo o que eu penso aqui, estou me abrindo contigo. Eu hoje, eu tenho mais preocupação de um PT entrar nessa prefeitura do que o Sancrê terminar o mandato dele. Não vou mentir pra ti, não. Eu vejo o PT hoje local. Quando eu vi a semana passada, sexta-feira, aquela moça que trabalha com alemão, sempre trabalhou, que até meus coisos do Chico que era tesoureira, uma loira, até trabalhou aqui também, tu curiu uma época só. A Alemão do Breu? É. É o nome dela, porque é tesoureira, uma meia fortinha assim. Ela é que, do Curuí? Ela é do Curuí, ela. Sônia? Não, não é Sônia, não. Ela é do PT? Não, não, ela não é do PT, ela trabalha com alemão até hoje. Aí nós estávamos sexta-feira, quinta-feira à tarde, estava eu, estava o Junso, estava ela, não teve isso. Começando de política, aí ela falou, rapaz, eu fiquei preocupado. O Alexandre, que trabalha com o Johnny Zuniga hoje, foi lá no Breu, preocupado em saber quanto é o recurso da merenda escolar de Tupuí. Para quando ele, o Johnny assumir, ele já saber. Enfim, todas essas... eu falei, é mesmo, isso é verdade, a pessoa é. Então, assim, eu hoje, eu vejo o Johnny Zuniga fazendo política, na verdade, loteando a prefeitura, e para pessoas que eu vejo que não tem a mínima condição e nem moral para gerenciar uma prefeitura dessas. dizendo assim, eu hoje, eu me preocupo mais, eu estou mais preocupado, é por isso que hoje eu estou mais me envolvendo na política novamente, eu estou preocupado hoje que eu não acredito aqui numa gestão do PT. Nesse pessoal que estão aí à frente, não. Entendeu? Eu não vejo isso com bons olhos para a cidade. Não vejo, eu não consigo, eu não consigo ver uma boa gestão. Sabe por quê, Roque? Todas as pessoas que estão aí do lado do PT hoje doido para entrar no governo, simplesmente é para se dar bem, porque elas estão realmente passando dificuldade, muitos deles estão. Então, assim, eu não acredito que hoje eles vão fazer um bom governo. Então, assim, eu até dei uma recuada em algumas situações que eu estava em mente e chamei tu para conversar e tal. Por quê? Quanto mais hoje eu disser que o Sinclair é ruim, é isso, é aquilo, eles vão ver o PT como salvador da pátria. O pessoal estão associando, eu vejo o pessoal associando muito isso. isso. Então, quanto mais eu mexer aqui e dizer que aqui é ruim, está ruim, e eu sei que está muito ruim mesmo em algumas situações, mas se criar uma agenda positiva hoje e a gente realmente buscar fazer isso e ser concretizado, realizado, melhora uma situação aqui e aí as pessoas vão ver que o PT também não é o salvador que vai vir. E ontem eu botei um pessoal numa reunião, estava na reunião do PT, e o Johnny já chamou inclusive conversou com o Cristiano, conversou com o Artur Brito depois daquela reunião nossa. Por que que nós estamos fazendo esse grupão se essas pessoas elas poderiam já estar somando com ele, enfim, que ele teria um espaço lá. Então, assim, pelas palavras do Johnny ontem, eu já senti ele preocupado com essa situação que nós estamos criando aí. Então, eu vejo hoje, Roque, eu não sei, eu posso até estar enganado também, mas eu vejo hoje que o PT ela não é o estucluir, precisa realmente de uma, de um, de um gerenciador, de um administrador que possa, sabe, dos mínimos detalhes, focar realmente em geração de emprego aqui nessa cidade. Melhorar definitivamente essa cidade aqui, a educação, a saúde, a segurança pública. Mas eu vejo que a grande sacada hoje aqui é através dos movimentos da sociedade organizada, a geração de emprego. é a saída para resolver muitos problemas que nós temos aqui. Então, assim, eu vejo que se criar uma agenda positiva hoje e os movimentos sociais ter realmente o respaldo do poder público daqui para a frente, acho que vai tirar um pouco esse desequilíbrio que está aí. Aí sim, com relação ao emprego, está certo? Com relação a essa questão dos 10 mil, o Davis, esse mês, essa semana, ele te dá ainda. Agora, para o outro mês, ele quer que seja todo dia 15. porque quando entra do dia 27 ao dia 5 ao dia 10, ele mexe com folha de pagamento. Isso eu pego contigo, não é? Comigo. Pelo amor de Deus, ele não fala isso para ninguém, não. Tu não pode falar isso. Né? Você já viu aquela história de o risco que corre o pau e corre o machado? Se eu falar eu também estou ferrado. Então, a questão também, deixa eu te falar, essa questão da cesta básica, ela é de quanto em quanto mês? Ela é assim, são seis etapas, seria assim, um mês sim, um mês não. Mas acontece por problemas de entrega do produto para Conab, às vezes eles atrasam as parcelas. Por exemplo, hoje eu tenho três etapas que eram para ser entregue e atrasaram. Por ele ter atrasado, atrasado, agora eu tenho que trazer tudo uma vez, porque ela tem prazo de validade, então eu não posso. Então tu trazendo essas três, vai ser daqui uns três meses? Daqui uns dois a três meses. Porque eu falei para ele, de três em três meses, mais ou menos. eu até falei, se tu quiser alugar meu caminhão para ação social, aluga, porque ele fica só à disposição. Ele ficou de... porque eu também não gosto de pedir essas coisas. aí tu tem que conversar com o pessoal do... Se eu alugasse quando eu precisasse era mais fácil falar contigo, não é? Não, mas mesmo assim, independente de estar alugada ou não, tu vai ter que falar sempre comigo. Não, eu digo porque quando aluga está por conta deles, não é? É, mas eu só alugava também se ficasse só para essa finalidade. eu não ia ficar deixar meu caminhão na mão dividido. Agora que o motorista é teu de confiar? Meu, é o Rostos, eu não botava o outro não. Seria só para essa finalidade, eu também não iria deixar meu caminhão aí estragando e ver esse... é, só sucata aí. E aí tu perde, e aí o que que tu... esse pessoal do... esses dez... dez coordenador do Mabe, tem essa confiança neles sobre a questão de... Tenho, tenho e... De botar uma pessoa deles. Tenho, e são da minha confiança. Para eles não ficarem falando. Aí nesse caso é ponto conversar individual, cada um, não em grupo. Quer dizer, tu vai botar oito, dois, ele vai ser da tua, né? Isso. Isso. Aí, se tu puder pegar das famílias, pessoas que têm um nível melhor... Interessante isso. Você acertou o valor de... mil reais. E se esse valor chega o quê? É diretor, é auxiliar administrativo? Entra mais nessa linha de auxiliar administrativo. serviço institucional-administrativo, o nome da Cris dão. Mas isso vai ser... o valor não vai ser o grande problema, não. Como é isso? Não, porque quando nós tínhamos conversado, nós tínhamos falado de mil e duzentos. Não, foi eu que sugeri. Então, aí, eu ia perguntar, o mil ia ser bruto ou tem uns descontos? Fica por setecentos, oitocentos. Não, sempre tem desconto, né? O desconto aí deve variar em torno de cento e setecentos. Tranquilo. Entendeu? Eu preciso que tu me arrume essa cheira porque eu vou viajar amanhã. Vou viajar quarta-feira. Semana que vem. Agora, eu precisaria que tu me desse documento até amanhã. Tá. Pra mim já deixar... CPF, identidade, o que mais? Tudo. CPF, identidade, título, o homem reservista, se tiver filho menor de idade, quase de treze anos, resisto pra questão daquilo, a ajuda do... Como é que é? Auxílio... Não, é... Auxílio maternitário. Não, não. É um valor lá que... É, que o filho paga pro filho. Recebe até treze anos de idade. É. É a carteira profissional, aonde tem a foto. E um comprovante de residência. Perfeito. Enfim, é tudo. Tudo. E, por exemplo, os teus genros, ele sabe fazer alguma coisa? Sabe. Ou tem o genro que trabalhou... É... Nesse negócio dessas empresas que faz jardinagem na Vila, trabalhou no... A gente tá de vigia, mas sim. Também. Vigia, sim. Não precisa ter, ok, curso, né? Não. Tá lá, não. Vigia é coisa simples. Aí tu vai me botar, esse é vigia, esse é vigia. Mulher também pode ser vigia, viu? Certo. Esse é auxiliar administrativo, esse é... Aí tu vai especificar pra mim. Ok. Aí eu vou pegar dos meus dois, aí eu boto junto. Porque duas pessoas numa campanha, uma família já é... Duas pessoas já são motivadas. Aquela família já fica grata porque tu empregou alguém. Uhum. Eu... E aí, meu irmão, vai fazer tua campanha. Vai ser vereador porque fica mais fácil tu ser deputado. E, meu irmão, eu já quero te falar uma coisa. Independente de eu ganhar essa prefeitura ou não, eu vou te ajudar pra deputado. Eu já quero deixar fechado contigo isso. Eu vou... Eu vou te ajudar nessa campanha de deputado. Durante os três meses aí, eu ganhando ou não, tu pode contar com a ajuda financeira minha. Eu vou te ajudar. De vereador não, eu sei que essa tu leva tranquilo. Mas o que tu tem que fazer? Volta a te falar. Tu tem que fazer campanha. Tu esquece só de estar ajudando. Mas só que tu não... Eu vejo que tu não... Não bota o cabo assim. Ó, aí, caboclo. É isso aqui, ei. Vamos pra campanha. Tu vai ter que fazer campanha. Como esse cara vai ajudar agora a buscar essa cesta? A partir de agora, não pede ajuda mais pra esse povo. Entendeu? Fala, ó, eu tô me virando, não quero mais que ninguém ajude pra ir buscar. Então, não pede mais ajuda pra esse povo no negócio do combustível e tal. Porque cada um, às vezes, dava 10 reais, mais ou menos, né? Isso. Esquece isso. Faz campanha. Faz campanha. Porque tu, no mandato, te dá visibilidade pra tua campanha. Como tu sabe buscar recursos, tu sabe os caminhos dos projetos, meu irmão. Tu, como vereador, dois anos, tu faz um trabalho direcionado. Que vereador, Eroque? É muito pouco. Pra quem tem um projeto ambicioso igual eu tenho, tu tem, um negócio maior, ser vereador é muito pouco. Mas é o caminho. É o caminho pro cara dizer, não, ele já é vereador, então ele já pode ser um deputado, já pode ser um prefeito. O pessoal tem muito disso. Pô, o cara não foi nem vereador, já quer ser... É verdade. O pessoal fala muito isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que tá faltando muito pouco tempo pra campanha. Então, é tu focar. Focar e focar. E no dia da apresentação nossa, do grupo, eu gostaria muito que tu já citasse o meu nome como apoio. na... Ah, ficou de mim, só me dá o... coisa pra... E na hora lá... Tu falar da... Como é que fala? O lançamento, né? O lançamento. E na hora lá, pode ter ser a hippie vereador, mas tu me isenta. Porque realmente eu tento proibir uma coisa ou outra, eu... Se não fosse isso, meu irmão. Se eu não tivesse, por exemplo. é porque os caras não são machos. Mas eu tentei fazer esse grupo de sete vereador. Esse porra desse BN e desse criador foi que me fuderam. Mas eu cheguei até a gastar com esses caras pra segurar. Mas na hora, o caralho... Meus caras ficam sem credibilidade. Não tem. Comigo... Hoje, só quem tem credibilidade comigo é o Flo. O Flo é baixo. Por mais que o Flo esteja nesse BPS aí, mas o Flo é um cara... Ele é... O Flo... O Dodô é meio abestalhado. O Dodô... Ele bate, bate, mas todos os projetos do prefeito ele já apoiou e aprovou. Eu nunca aprovei os projetos do prefeito pra te ter noção. Eu era líder do prefeito e era contra os projetos do prefeito. É porque eu já sabia que lá na frente eu ia usar isso. E o Dodô que se diz oposição sempre foi a favor dos projetos. Dá pra entender? Não dá pra... Não, dá pra entender. Essa foi boa. Ah, então, assim... Mas é um cara que pode... Que dá pra confiar. Rapaz, agora me falaram uma coisa e eu fiquei com o público atrás da orelha. O Dele. Não, o Dele não. O Dele tá... O Dele tem onde? Não sei, galera. Pô, mãe. Não dá pra entender. Ele vai estar nessa reunião de hoje? Tomara. Porque aqui voltou lá atrás dele. Ele não tá indo não, mas é porque o Dele é o seguinte, o carro do independente. O Dele é um herói por causa disso aí também. Por causa desse time aí, eu admiro a força. Roque, ele tira do Dele pra manter isso aí. Ele tá devendo. Ele fica devendo os outros. E esse time aí, hoje, só tá na final do campeonato do Paraense por causa dele. Porra, eu não entendo porra nenhuma desse negócio desse campeonato. Porque, o que foi esse jogo do Paysandu com o Remo? que o Remo ganhou e foi campeão? Tem o primeiro turno e tem o segundo turno. Aí tem a final do Paraense. Sim. Aí, o independente foi o campeão do primeiro turno. E o Remo, o segundo. E ontem, o Remo foi o primeiro ganhou o segundo turno. E vai disputar a final do campeonato do Paraense. Ah, então foi isso. Com o Remo. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp que diz que sacaneio demais. Cada vitória de um do outro, meu amigo. É muita encarnação. Verdade. Então, assim, o Dele, ele agora tá doido, correndo atrás de ajuda, patrocínio, pra ver se motiva os jogadores pra ver se ganha o... Porque eles sabem que também ganhando politicamente pra ele tem uma vantagem, mais ou menos, isso. Então, assim, essa questão do Dele aí, o Dele hoje, ele tem... ele tem nove, mas o que que aconteceu? O Sancler é malandro. Como malandro? A Nilda tem que devolver quinhentos e pouco mil. Eu vou pra essa ponta, mano. ela tem que devolver quinhentos e poucos mil. O Dele vai tirar esse dinheiro da onde? Não tem. Então, ele tem que ficar mais ou menos lá e cá pra ver se chega num acordo aí de, sei lá, dividir essa... parcelar essa dívida ou o município dar um jeito de assumir. Tá entendendo? Então, assim, tem esses... essas situações todas. Mas, eu vejo hoje o Dele assim, muito parecido comigo e o James com relação ao Sancler. Porque aqui em Tucuruí, tu pode acreditar uma coisa que eu vou te falar. O Sancler tem muitos inimigos. Não, tem muitos adversários pro Índico, não gostam dele. Mas inimigo, ele só tem dois aqui. É eu e o James. Ele tem adversário político. Agora, nós somos inimigos dele. Porque nós nunca aceitamos o que o Sancler tentou fazer assim que ele assumiu de vice, igual, com o Cláudio Furman. Ele chegou pro Cláudio Furman, acho que o James já te contou essa história, uma vez, não sei se ele te contou. Ele chegou pro Cláudio Furman, lá em Fortaleza. Eu lembro bemzinho, nós ganhamos a eleição, o Cláudio Furman ganhou. E aí, o Cláudio Furman chegou, James, porra, vamos dar uma descansada de uns 15 dias, mas eu não tenho dinheiro, tem como também tu ajudar nessa questão da despedida. E o James falou, não, nós vamos, todo mundo. Inclusive, o Sancler junto. Passamos lá 15 dias lá em Fortaleza. E aí, lá, foi montado a questão de secretariado, discutimos a questão da presidência da Câmara, inclusive naquela época o Sancler não queria que fosse eu, queria que fosse o Moisés Torres. E o acordo, desde sempre, tinha que ser eu e tal. Depois eu, mais o James, tivemos que pegar o Cláudio Furman pela gravata para poder ser eu, porque senão não teria sido não. E o Sancler, numa conversa particular lá com o Cláudio Ney e o Cláudio Furman, perguntou quanto o James tinha gastado na campanha, que era para devolver para o James e eu não ter participação no governo. Aí, o Cláudio Ney, nessa hora, foi baixo. O Cláudio Ney falou, não, isso aí está errado. O cara foi o parceiro da gente, enquanto a gente não tinha um real para manter o comitê. Aí, o Cláudio Ney pegou e saiu da reunião e chamou a gente. Estava eu, o James e o Elcio, que o Elcio estava naquela época junto. Aí, o Cláudio Ney participou. Aí, já começou. Então, desde aí que o Sancler sempre foi assim, esse lado, o Sancler você tem que jogar com ele, você tem que mostrar força, você tem que tomar cuidado com as ações dele. Você tem que ficar sempre com o pé atrás com ele. É por isso que eu falei para ele, se sacanearem eu e mais o Roque, essa, vamos dizer, nós vamos vir com um cão para cima de vocês. E cansa, né? Tá. Então, amanhã eu te entrego esse negócio. Aí, tá. E hoje, na reunião, eu não queria que fosse ela com o Davis essa reunião. Só o seguinte, eu não vou chegar adiantado. Deu duas, quinze, paz, três, tu vai me ligar e dizer, a reunião está, o presidente não chegou. e aí nós defendemos, nós remarcamos. A gente poderia remarcar para amanhã, tá? Mas aí eu te ligo, é melhor porque aí tu vai estar com o pessoal, aí eu te ligo, mantém informado. Beleza. Tá bom? E aí, nesse momento, vamos fazer essa agenda para quê? Para justificar um pouco da nossa calmaria. Se criou uma agenda. E aí, na agenda, se você não quiser abrir mão lá da zona rural daquele problema, você abre e manda para discutir lá hoje. Não abre mão disso aqui. Ok. Entendeu? Então, estou combinado. Eu posso confirmar que está tudo certo. Tranquilo. senhores do conselho. 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 Senhores do conselho.